Música Queridos Jó capítulo de número 14 A partir do versículo 7 quem encontrou diga amém Diz-nos assim a palavra do Senhor Porque há esperança para a árvore Que se for cortada se renovará E não cessarão os seus renovos Se envelhecer na terra a sua raiz E se o seu tronco morrer no pó Ao cheiro das águas brotará E dará ramos como uma planta nova Eu gostaria que por gentileza a igreja repetisse comigo Apenas a parte A do verso 7 que diz Porque há esperança Vamos lá, 1, 2, 3 Porque há esperança Dá para melhorar Vamos lá, 1, 2, 3 Porque há esperança Agora você pode profetizar isso para alguém que está do teu lado Diga assim, porque há esperança Se assente adorando a Deus Música Queridos, o texto o qual nós acabamos de ler É por demais conhecido de todos nós Amantes e leitores da Bíblia Sagrada Esta passagem a qual nós lemos três versículos Muito conhecida Se tornou tema de belos hinos Lindas ministrações E explanações E explanações acerca do mesmo O personagem principal aqui É o homem por nome Jó Esse nome Jó Ele tem de origem do hebraico E o significado é hostilizado Perseguido O significado do nome Jó também Pode ser homem voltado para Deus Jó é conhecido por todos nós Pela sua paciência E por sua fidelidade a Deus Mesmo passando por momentos de dificuldade A Bíblia nos relata que Jó vivia em uma terra chamada Uz Que ficava no Oriente Médio E segundo alguns eruditos biblistas Essa terra de Uz ficava a leste de Judá E fazia fronteira com uma área desértica Porém Era uma terra boa Era uma terra próspera Para a criação de gado E também para a agricultura O mais provável é que Jó Vivera em um período patriarcal Na antiguidade Haja visto que a Bíblia não vai datar exatamente Quando aconteceu esses fatos Ou quando foi registrado esse livro A priori A Bíblia vai nos mostrar que Jó é casado A Bíblia não relata o nome da sua mulher Mas do fruto desse relacionamento Lhe nasceu dez filhos A Bíblia vai dizer que Jó Ele tem sete filhos E três filhas E Jó se destaca nesse contexto familiar Como um pai Um patriarca E um sacerdote Pois Jó Pela Bíblia Sagrada É o único homem Que oferece sacrifícios a Deus Por antecipação Ele sacrifica a Deus Por precaução Tendo em vista que ele tem filhos jovens E nós sabemos muito bem Como que são os jovens Gostam de se divertir Passear Viver a vida E enquanto os filhos de Jó Estavam passeando e festejando A Bíblia diz que Jó se levantava Pelas madrugadas Para oferecer sacrifícios a Deus E no seu coração ele dizia Pode ser que meus filhos Pequem contra o Senhor Mas nessa preocupação de pai Jó por precaução Já estava diante do Senhor Clamando por sua misericórdia Isso mostra o temor de Jó Para com Deus E também o amor de Jó Para com seus filhos Para com a sua família A Bíblia também vai destacar Que Jó é um homem rico De bens materiais Ele é o maior de todo o Oriente Prosperidade, riqueza e abastância São sinônimos que retratam A realidade da vida de Jó No capítulo de número 1 Do seu livro A Bíblia vai dar um pouco de ênfase Acerca da sua riqueza Jó ele tem cerca de 7 mil Ovelhas 3 mil camelos 500 juntas de bois 500 jumentas A Bíblia também vai nos informar Que eram muitíssimos os seus servos Ao seu dispor A Bíblia nos mostra Que Jó ele é o homem Mais rico De todo o Oriente Jó não tem a falta de nada Pois Jó vive em plena abundância Fartura e prosperidade Mas ainda no capítulo de número 1 Versículo de número 6 A Bíblia vai nos relatar Que um belo dia Os filhos do Senhor Vieram se apresentar Diante dele E a interpretação para isso É que os anjos Se apresentam diante de Deus E também se apresenta No meio deles A figura de Satanás E agora começa um diálogo Entre Deus e Satanás E perceba que parte Da boca de Deus A seguinte expressão Observaste tu O meu servo Jó E agora nesse diálogo Deus vai falar acerca De algumas características Sobre Jó Ninguém na terra É semelhante a ele Homem sincero e reto Temente a Deus E que se desvia do mal No meio desse diálogo No meio desse diálogo No meio dessa conversa Satanás vai questionar a Deus Acerca da fidelidade de Jó Porque Satanás pensava Que Jó servia a Deus Jó adorava a Deus Pelos bens materiais Que Deus havia lhe proporcionado O questionamento de Jó é Mas o Senhor O cercaste de bem O Senhor O abençoaste grandemente O que Satanás está querendo dizer É desse jeito É fácil te adorar Desse jeito É fácil te servir Mas o que me chama A atenção aqui no texto É que quando Deus Vai apresentar Jó para Satanás Perceba que Deus Não faz questão De mencionar Um bem material Se quer que Jó possui Deus não menciona Nenhuma das ovelhas de Jó Deus não menciona Nenhuma das jumentas de Jó Deus não menciona Nenhuma dos camelos de Jó Perceba que Deus Não vai focar Nos bens materiais Ou nas coisas que Jó tem Deus vai tratar Acerca de características Pessoais de Jó Vou repetir Deus vai falar Acerca de características Pessoais de Jó Ao contrário do que a gente Vai ver o homem Descrevendo Jó No capítulo 1 Dando uma ênfase Muito grande Acerca das coisas Que Jó possui Deus não menciona As coisas que Jó tem Até mesmo Porque Deus Não se impressiona Com coisas Quem se impressiona Com sete mil ovelhas É o homem Quem se impressiona Com três mil camelos É o homem Quem se impressiona Com quinhentas juntas De bois E quinhentas jumentas É o homem Porque para Deus Isso não passa De coisas Deus não se impressiona Com coisas Haja visto Que foi Deus Que fez Todas as coisas E a Bíblia diz Que sem Ele Nada do que foi feito Se fez Então para Deus O importante Não é o que você tem Para Deus O que importa É quem você é Eu vou repetir Para Deus O importante Não é o que você tem Para Deus O importante É quem você é Deus não está Preocupado Com o ano Da fabricação Do seu carro Deus não está Preocupado Se a casa Que você mora É própria Ou alugada Deus não está Preocupado No valor Do seu dízimo Porque Ele não está Interessado No valor Do teu salário O que chama A atenção De Deus É o seu caráter O que chama A atenção De Deus É a sua índole O que chama A atenção De Deus É o seu coração Os homens Se impressionam Com as coisas Mas o que Atrai A atenção De Deus É a nossa Conduta Diante Da sua presença Eu sei Que é ruim De dar glória A Deus Mas é o que tem Para hoje Deus não está Preocupado Com o que você tem Deus quer saber Quem você é Oh glória Eu vou repetir Porque eu sinto Graça na palavra Deus não está Preocupado Com o que você tem Deus quer saber Quem você é E quais são As características De Jó Que chamaram A atenção De Deus Primeiro Jó é certo Segundo A sinceridade De Jó Terceiro A retidão De Jó Quarto O temor A Deus E quinto Jó Ele é o homem Que foge Da aparência Do mal Se desvia Do que é mal Agora Para a gente Encurtar E resumir A história Que você conhece Muito bem Nesse diálogo Deus Deus vai permitir Que o adversário Satanás Toque em Jó E lhe arranque Tudo Que até o exato Momento Jó possuía Jó parece Que da noite Para o dia Se torna De homem Mais rico E abastado Para o homem Mais pró Pobre E miserável A Bíblia Chega A nos declarar Que Jó Chegou A uma situação Tão calamitosa Pastores Que o que resta Para Jó É apenas Um caco De telha Para coçar As feridas Que tomaram Seu corpo A Bíblia Diz que Jó Ele é tomado Por chagas malignas Que lhe ocorreram Do alto Da cabeça Até a planta Dos pés A Bíblia Também relata Que a pele De Jó Colou Nos seus ossos E as pessoas Se afastaram Dele Por causa Do seu mau cheiro E também Por causa Do terrível Mal hálito Que saia Da sua boca E é nesse Estado calamitoso Que diz a Bíblia Que Jó Se levanta Rasga Suas vestes E adora Ao Senhor Jó Acaba De perder Tudo Por permissão De Deus E eu não sei Da onde Pastores Jó tira forças Mas diz a Bíblia Que ele Se levanta Rasga Suas vestes Em sinal De humilhação Se prostra Com o rosto Na terra E adora Ao nome Do Senhor A sua própria Esposa A sua própria Companheira A sua própria Mulher Chega diante dele E vai dizer Como é possível Você continuar Adorando Nessa situação Deplorável Nessa situação Vergonhosa Nessa situação De opróbrio Olha o que Deus te fez Olha o que É que nos ocorreu Perdemos Os nossos Dez filhos Perdemos Todo o nosso Gado Perdemos Toda a nossa Fazenda Por permissão De Deus Nós perdemos Tudo Mas Jó Olha para Sua esposa Mesmo naquela Situação E diz Tu falas Como uma louca Mulher Você aceitou O bem de Deus Com prazer E agora que a porta Fechou Você não quer aceitar Deixa eu te dizer Um negócio Nu eu saí Do ventre Da minha mãe E nu eu tornarei Para lá Escuta uma coisa Deus me deu Deus tomou Eu vou continuar Adorando E bendito É o nome Do Senhor Ela está dizendo Amaldiçoa E desvia Abandona Deus E morre E Jó Está dizendo Eu vou Continuar Adorando Independente Do que me ocorreu Mesmo Tendo pouca Força Eu vou Continuar Adorando A Deus Com dinheiro Ou sem dinheiro Eu vou adorar Com saúde Ou sem saúde Eu vou adorar Com filhos Ou sem filhos Eu vou adorar Com fazenda Ou sem fazenda Eu vou adorar Com gado Ou sem gado Eu vou adorar Porque eu não adoro A Deus Pelo que Deus Me dá Eu adoro A Deus Por quem Deus é Com a porta Aberta Ou com a porta Fechada Eu vou adorar Com enfermidade Ou com saúde Eu vou adorar Independente Independente da situação Eu vou adorar A Deus Para os raios Quantos vieram adorar Quantos vieram adorar O céu O céu O céu não entra O céu não entra em crise O céu não entra em colapso Deus não se desespera Ele está no controle de tu Só que a gente Observando Observando O estado deplorável De Jó Parece que desperta Eu não sei em você Mas em mim Desperta Parece uma sensação De justiça Ou até mesmo Uma ira Por que Pregador Guilherme Pelo fato de Jó Estar adorando Não Muito pelo contrário Mas pelo fato Do Deus Que deu bom testemunho Acerca de Jó Permitir Jó Passar pelo sofrimento Isso daqui É difícil de explicar O mesmo Deus Que nos conhece Permite Nós passarmos Pelo sofrimento O mesmo Deus Que te vê Te permite Passar pelo sofrimento Jó Está sofrendo E está adorando E parece que Isso daqui Vai bater de frente Com o que se prega Hoje nas igrejas Pós-modernas Neopentecostais Da teologia Da prosperidade Que se você serve A Deus A porta só tem Que ficar aberta Você não pode adoecer Seu filho Não pode desviar Porque se você Serve a Deus A sua vida Tem que ir de vento Em poupa De glória Em glória E quando Eu observo A Bíblia Sagrada Eu vou ver Crente fiel Passando Pelo sofrimento E eu olhando Para o texto Eu percebi Algo que parece Que a gente Lendo o texto Rápido Não se atenta A alguns detalhes Que estão Do texto E quando E quando a gente Vai para o texto Se você puder Abrir a sua Bíblia Em Jó Capítulo de número 1 Comigo Por gentileza É culto de ensino Da palavra Olha o que a Bíblia Vai deixar bem claro No versículo de número 1 Havia um Homem Me ajuda a pregar Havia um Homem Vamos lá Havia um Homem Agora vamos para o versículo 8 Ainda do capítulo de número 1 E disse o Senhor a Satanás Observaste tu Meu servo Jó Porque ninguém Na terra É semelhante a ele Vírgula Homem Perceba que Antes de ser sincero Jó é homem Perceba que Antes de ser reto Jó é homem Perceba que Antes de ser temente A Deus Jó é homem Perceba que Antes de se desviar Do mal Jó é homem Olha para cá Quando a Bíblia Está dizendo Que Jó é homem A Bíblia Não está apontando Para a sexualidade De Jó A Bíblia está apontando Para a humanidade De Jó O que o texto Está querendo nos dizer É que Jó É ser humano Jó não é querubim Jó não é serafim Jó não é arcanjo Jó não é homem Jó não é anjo Melhor dizendo Jó ele é homem Jó ele é ser humano Por gentileza Só quem quiser E puder Bata no peito E diga bem Diga assim Eu sou ser humano Mais uma vez Diga Eu sou ser humano Agora olha para mim Como ser humano Você está sujeito Ao sol e à chuva Eu vou repetir Como ser humano Você está sujeito Ao sol e à chuva Como ser humano Você está sujeito A passar por todas as lutas Provas Dores E aflições Dessa vida Você não é melhor Do que ninguém Você é ser humano Não é porque Jó serve a Deus Que Jó não irá sofrer Muito pelo contrário Servir a Cristo É uma vida de felicidade Mas não é uma vida De facilidade Eu vou repetir Servir a Cristo É uma vida de felicidade Mas não é uma vida De facilidade Salmo 34 Verso 19 O salmista O salmista vai dizer Muitas são As aflições De um ímpio Muitas são As aflições De um Não, vai lá É culto de ensino Da palavra Muitas são As aflições De um Justo Pastores O que o salmista Está dizendo Que muitas são As aflições De um crente Que vem na escola Bíblica dominical De um crente Que vem no culto De ensino Da palavra De um crente Que participa Da campanha De um crente Que toma Santa ceia De um crente Que é dizimista E ofertante Ele está dizendo Independente disso Muitas são As aflições Só que o texto Não termina aí O salmista Conclui o texto Dizendo Mas Deus Nos livra De todas E para você Liberar esse Glória a Deus Que está entalado Ele diz que No meio Das aflições Deus está Preservando Até os nossos Ossos Rafael Você crê Que você é Profeta de Deus Aqui na terra Por gentileza O altar não precisa Mas a nave Da igreja Se sentir Liberdade Para fazer Pega na mão De alguém Que está Do teu lado E diga Para ele Nesse mundo De horror No meio Desta aflição Diga Deus está Preservando Até os seus Ossos Deus está Preservando Até os seus Ossos Viu meu irmão Deus está Preservando Até os seus Ossos Viu meu irmão Se não fosse Deus Você já Teria sido Engolido Vivo Mas a misericórdia Do Senhor É a causa De não sermos Consumidos Vem a luta Vem a prova Vem a aflição Vem a decepção Mas Deus Mas Deus Deus está Te preservando O próprio Jesus Em João Capítulo 16 Reciclo 33 Ele vira Para a multidão E os discípulos E ele diz assim No mundo Tereis Aflições Perceba Perceba que está No plural Mais uma vez No mundo Tereis Aflições Só que mais uma vez Essa fala não termina aí Ele diz assim Tem de bom ânimo Tem de bom ânimo Porque eu venci O mundo Agora é necessário A gente entender Que as aflições Fazem parte da nossa vida Enquanto ser humano Paulo escrevendo Ao jovem Timóteo Na segunda carta Ele vai dizer assim Tu pois meu filho Fortifica-te na graça Que há em Cristo Jesus Sofre pois comigo As aflições Como a de um bom soldado De Cristo Jesus Porque ninguém Que se milita Se embaraça Com negócios Dessa vida Afim de agradar Aquele que o alistou Para a guerra Paulo estava sendo Muito sincero Para Timóteo Olha Você quer servir a Deus Mas entenda Vai ter aflição Vai ter dor Vai ter sofrimento Vai ter lágrimas O próprio Cristo Jesus Quando se fez homem E habitou entre nós Sofreu Padeceu Foi rejeitado Padeceu angústia Dores E olha para cá Verdade seja dito Nós não somos melhores Do que Jesus Se ele sendo filho De Deus Passou pelo sofrimento Que dirá nós Que não passamos De seres humanos Mas eu tenho A plena convicção E consciência Que nesta noite Eu não estou pregando Aqui para Super crentes Eu não estou pregando Aqui para Super homens Eu não estou pregando Aqui para Mulher maravilha Eu estou pregando Aqui para seres humanos Gente de carne e osso Gente que tem alma E que tem espírito Enquanto ser humano Você é Você está sujeito A passar pelas intempéries Dessa vida Pelas dores Pelas percas E pelos danos Porque são inevitáveis Mas olha para mim Entendo o que Deus Está dizendo Pela sua poderosa palavra É nesse contexto De angústia É nesse contexto De perca É nesse contexto De dor É nesse contexto De aflição É nesse contexto De lágrima É nesse contexto De estar sozinho E abandonado Que Jó Vem escrevendo Versículo 7 Do capítulo 14 E as palavras Na boca de Jó No meio desse cenário É Porque ainda Há esperança Eu vou repetir Para quem está ligado É no cenário de dor É no cenário De angústia É no cenário De lágrima É no cenário De sofrimento É no cenário De portas fechadas É no ambiente De abandono Que Jó Vem escrevendo Ainda Há esperança Seja profeta Mais uma vez E diga isso Para alguém Que está do teu lado Diga Ainda Esperança Agora olha pra cá No dicionário Aurelio A palavra esperança Significa Sentimento De quem vê Como possível A realização Daquilo que deseja Esperança Onde tem a mão Você lembra Você lembra daquele hino Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo Acontecendo E não importa E não importa O que eu sofri O que importa É que eu Sobrevivi Eu vou dar Eu vou dar dez segundos Para você Adorar Deus Se fosse olhar A perspectiva humana Era pra você Ter desviado Era pra você Ter desistido Teve gente Que por menos Rasgou a carteirinha De membro Teve gente Que por menos Entregou o cargo Teve gente Que por menos Saiu da igreja Mas Deus te trouxe Aqui nessa noite Pra te dizer uma palavra Ainda Há esperança Eu não me esqueci De ti Eu não te abandonei Eu vou fazer Algo novo A Bíblia me faz entender Que é necessário Pelo menos Três elementos Na vida cristã Tá onde isso O pregador Guilherme Primeiro Coríntios Capítulo 13 Versículo 13 Permanecem agora A fé A esperança E o amor Sem esses três Não dá pra gente Servir a Deus Não Fé Esperança E amor Quais são os três Vamos lá Fé Esperança E amor São três elementos Fundamentais Da vida cristã Mas aqui eu abro Um parênteses E me permita Assim fazer Porque eu quero Destacar O ponto A Aqui pelo menos Quatro motivos Pelo qual eu E você Jamais devemos Perder A esperança Diga assim Quatro motivos Pelo qual Eu não posso Perder A esperança Agora qual que é O primeiro motivo O pregador Primeiro motivo Pelo qual você Não pode perder A esperança Está lá em Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 4 Enquanto a vida Enquanto a vida Eu vou repetir Enquanto a vida Há esperança Só quem está vivo Aqui Deixa eu ver Deus está dizendo Então por que Tanta inquietação Por que Tanto desespero Por que Tanta angústia Perdendo cabelo Perdendo noite De sono Deus está dizendo Cada manhã Que você se levanta É uma oportunidade Que eu estou Te dando E enquanto A vida Há esperança Mas pregador Meu casamento Está por um fio Você está vivo E ela está viva A palavra de Deus Para você É a esperança Mas pregador Meu filho Foi apresentado No altar da igreja Mas hoje Está no tráfico De droga Deus está dizendo Enquanto a vida Há esperança Mas a minha filha Tem promessa De ser mulher Do círculo De oração Mas hoje Está desviada E só anda Com quem não presta A palavra De Deus Para a tua vida É Enquanto a vida Há esperança Enquanto a vida Há esperança Só quem está vivo Levanta a mão Lá em cima Abra a boca E dê uma rajada De glória Na cara do diabo Porque o diabo Queria te matar Mas Deus está Te preservando Com vida E está dizendo Tenha esperança Para você Enquanto a vida Há esperança Enquanto a vida Há esperança Agora esse negócio É um mistério Tão grande Que servir a Deus É um negócio Tão sério Que a gente tem esperança Até depois da morte Pastor Ricardo Porque Jó Porque Jó mesmo declara Ainda que ele me mate Todavia eu continuarei Esperando neles Eu estou sentindo Uma graça de Deus Aqui nesse Jó está dizendo Ainda que ele tira O meu fôlego De vida A minha esperança Continua depositada Então o primeiro motivo Pelo qual nós não podemos Perder a esperança É porque nós Estamos Vivos O segundo motivo E redobre a tua atenção É porque Deus Trabalha fora Da lógica Humana Vou repetir Deus Trabalha Fora Da lógica Humana Deus não trabalha Na lógica Muito pelo contrário Deus trabalha Na contramão Da lógica E se Deus Trabalha Fora da lógica É necessário Mais do que fé É necessário Ter esperança Tem um texto Que eu quebrei A minha cabeça Para tentar entendê-lo Romanos capítulo 4 Versículo 18 A Bíblia diz assim Através de Paulo Abraão em esperança Creu contra a esperança E eu estava perguntando A Deus Que mistério é esse Em esperança Creu contra a esperança É mais ou menos assim Abraão em esperança Em Deus Creu contra toda A lógica Dos homens Porque na lógica Dos homens Abraão nunca ia ser pai Sara nunca ia ser mãe Deus apareceu Fazendo a promessa Para um casal de velho Dizendo parabéns Vai ser papai Vai ser mamãe E não vai ser só De um menino não Vai ser de multidões Contra as estrelas E é que pode contar Assim será Sua descendência E Deus foi embora Voltou depois De dez anos Eles estão mais velhos Dez anos Abraão com quase cem Sara com quase noventa Deus aparece ratificando A promessa Sabe o que que Sara fez? Riu Porque a lógica Estava dizendo Isso nunca vai acontecer Enquanto Sara riu Deus por detrás da cortina Ouviu o riso de Sara E diz assim para Abraão Por que Sara riu? Porventura Porventura haveria Alguma coisa difícil Para o Senhor? Eu estou sentindo A palavra de Deus Falando com alguém Aqui nessa Você pode me ajudar A pregar nessa noite? Pegar na mão De quem está do teu lado A glória a Deus Eu não sou muito disso não Mas eu estou em casa Eu estou com liberdade Pega na mão dele Na mão dela E diga com autoridade Diga assim Haveria alguma coisa Difícil para o Senhor? Haveria alguma coisa Difícil para o Senhor? Por que está duvidando? Por que está desacreditando? Porventura Deus é homem Para mentir Ou filho do homem Para se arrepender? Se ele te fez a promessa Ele vai cumprir Ainda há esperança E esse negócio A gente ter esperança em Deus Tem que ser coisa de doido O crente não é um ser humano normal Deixa eu contar um testemunho aqui Pode parecer ser simples para você Eu estou falando Que a gente tem que ter esperança Porque Deus trabalha Fora da lógica humana Certa vez Pastor Isaías Acácio Meu amigo Eu fui pregar uma congregação E eu ainda não tinha carro Como hoje eu tenho Pela misericórdia do Senhor E eu fui de Mercedes Com motorista particular Para quem não conhece É o busão E eu fui de ônibus E cheguei E preguei naquela pequena igreja E quando eu estou saindo Deus toma o pastor Daquela congregação em profecia E começa a desenrolar o rolo Como diz os pentecostais E ele primeiro me fez Fez uma profecia E depois liberou outra Da parte do Senhor E nessa segunda profecia Deus dizia Através da boca daquele homem Te colocarei num pássaro de ferro Para ir pregar a minha palavra Às nações Pássaro de ferro Na linguagem do pentecostal É o avião Só que eu estou falando Que o crente precisa ter esperança Porque Deus trabalha Contra a lógica dos homens O pastor está falando Que Deus vai me colocar num avião E eu estou querendo sair correndo Porque eu estou preocupado Com o horário do ônibus Olha como é que Deus é Eu estou preocupado Com o horário do ônibus E Deus já está me colocando Em avião Porque Deus não depende Da circunstância Para fazer o que Ele tem Para fazer na sua vida As portas podem estar fechadas E tudo dizendo que não Mas se Deus diz Que vai fazer Não pergunte como Apenas tenha esperança Aí você pergunta Mas irmão Guilherme Cumpriu a promessa Passou uns 5 a 7 anos Mas cumpriu Porque Deus Ele é fiel Porventura haveria Alguma coisa difícil Ao Senhor Agora o terceiro motivo Pelo qual nós não podemos Perder a esperança É porque Jesus Está vivo Me permita Mas se tu não se alegrar com isso Tu está com defeito de fabricação Eu vou repetir Jesus Está vivo Eu vou repetir mais uma vez Jesus Está vivo A morte de Jesus Naquela sexta-feira Para muitos Era o fim Passou-se o sábado Eu imagino o sábado Mas sem graça da história Por que sem graça? Por que não tem a presença de Jesus? E aonde Jesus não está? É sem graça É sem vida É sem alegria Mas João capítulo de número 20 Quando todos pensaram Que era o fim João descreve a cena E no primeiro dia Da semana Eu gosto da Bíblia Porque a Bíblia É nos mínimos detalhes Que da mensagem Muita gente achando que era o fim Mas era apenas o primeiro dia De uma nova história Da parte de Deus Para a humanidade E no primeiro dia E no primeiro dia da semana Maria Madalena Está indo com alguma das outras mulheres Para o sepulcro de Jesus Fazer o que? Embalsamar o corpo Se elas estão indo Embalsamar o corpo Nem elas mesmas Acreditam que Jesus ressuscitou A pedra está na porta Selada com o anel de Pilatos Dois soldados guardando o túmulo 24 horas por dia E a Bíblia dá outro detalhe As mulheres iam chorando Mas não deixavam de caminhar Isso daqui é lindo Isso daqui é lindo Sabe por que Satanás Fica furioso com o povo crente? É porque mesmo chorando A gente não para de caminhar Mesmo chorando A gente não para de avançar Mesmo chorando A gente não deixa de prosseguir E elas estão preocupadas com a pedra Estão preocupadas com a Chegando lá Mal sabia elas Que já tinha acontecido o terremoto A pedra já havia sido removida E o anjo do Senhor Está por cima da pedra Quando elas olham Para o anjo Elas não reconhecem Tal visão Mas o anjo Vai liberar uma palavra Que é mais ou menos assim Porque procura Aquele que vive Dentre os mortos Ele não está mais aqui Ele não está mais aqui Porque roubaram ele Aonde colocaram ele Deixa eu dizer Ele já ressuscitou E tem hora que o mundo olha para a gente Na segunda-feira como essa Super lotando o templo Dando glória a Deus Aleluia Profetizando Sapateando Marchando e falando em língua estranha O mundo fala É um bando de fanático Não, mas a gente está aqui Porque tem a esperança Jesus está vivo Porque se a gente for para o Espiritismo E perguntar Cadê Allan Kardec? Alguém vai nos levar na lápide dele E está escrito Aqui jaz Allan Kardec Cadê Padre Cícero? Aqui jaz Padre Cícero Cadê Buda? Aqui jaz Buda Cadê os imperadores de Roma? Aqui jaz Cadê o fundador do santanismo? Antônio Lavel Aqui jaz Cadê John Knox? Aqui jaz Cadê todos os grandes homens Importantes da história Que fundaram as suas religiões Aqui jaz Mas se a gente pegar um avião agora For lá em Israel Alguns dos senhores já teve o privilégio de ir E chegar no jardim do túmulo Não está escrito aqui jaz Jesus de Nazaré Está escrito Ele não está aqui Eu vou repetir Porque é para você dar um glória a Deus Para tremer a sede da Debetim Ele não está aqui Ele não está aqui Ele não está aqui Ele já ressuscitou E se alguém perguntar Se ele não está aqui Está onde? Está lá na Debetim Passeando no meio da igreja E operando no meio do povo Quem já sentiu a presença dele? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver E disse João Tudo o que você vê e ouve Escreve Eu sou o alfa Eu sou o ômega Eu sou o princípio Eu sou o fim Eu sou o primeiro Eu sou o derradeiro Eu fui morto Mas hoje eu estou vivo E passeio no meio da minha igreja E opero no meio da minha igreja Quem já sentiu ele aqui? Paulo escrevendo para o jovem Timóteo Na primeira carta Capítulo 1, versículo 1 Ele diz assim Timóteo Lembra de um negócio Cristo Jesus É a nossa esperança Eu vou repetir Cristo Jesus É a nossa esperança Jeremias capítulo 17 Versículo 17 Bendito é o homem Cuja confiança está no Senhor E a esperança é o Senhor Eu preciso te declarar Que a nossa esperança Não está no palácio do Planalto A nossa esperança Não está no palácio do Jaburu A nossa esperança Não está na praça Dos três poderes A nossa esperança Não está no legislativo No executivo E nem no judiciário A nossa esperança Está no trono Incorruptível A nossa esperança A nossa esperança está em Jesus Cristo Ressuscitado Ressuscitado Eu sei que o meu Redentor vive Eu sei que o meu Redentor vive Eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará O quarto e último motivo Para eu fechar esse parênteses Pelo qual nós não podemos perder a esperança É que a igreja está debaixo de uma promessa Quem está debaixo de uma promessa Deixa eu ver E a promessa que ele te fez Vai muito além da casa própria Do que o carro próprio Do que o emprego bom Até mesmo porque Paulo diz Que se esperarmos em Cristo Somente nessa vida Nós somos mais miseráveis De todos os homens A nossa esperança está depositada No que Jesus disse em João 14 Não se tube o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa do meu Pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu não teria dito Eu mesmo vou preparar lugar E quando eu for E vos preparar lugar Eu virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que aonde eu estiver Estejais vós também A nossa esperança está naquilo que aconteceu Em Atos dos Apóstolos Capítulo 1, versículo 10 e versículo 11 Quando Jesus está dando as últimas instruções Ele começa a ser levado assunto aos céus E aparece dois varões Uma à esquerda e uma à direita E vai dizer Varões galileus Por que vocês estão com medo? Da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir Ele voltará A nossa esperança se baseia naquilo que Paulo escreve A igreja em Tessalônica No capítulo de número 4, versículo 13 Eu não quero, meus irmãos Que vocês sejam ignorantes Acerca dos que já dormem no Senhor Para que não vos entristeçais Como os demais que não têm esperança Paulo está dizendo O mundo não tem esperança Acabou, já era Mas nós somos diferentes A nossa esperança está Que o mesmo Senhor Descerá do céu Com alarido Com voz de arcanjo Com trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Depois nós Depois nós Os que estarmos vivos Seremos arrebatados Para encontrar com o Senhor nos ares Assim estaremos para sempre com o Senhor Portanto Consolai-vos uns aos outros Com essas palavras Jesus Cristo vem Jesus Cristo vem Jesus Cristo vem Jesus Cristo vem É a esperança da igreja É o que a gente canta no hino 300, né? Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis Só você que tem esperança, cante Nós aguardamos O que? Até a luz dar Mais uma vez bem forte Nossa esperança é Oh, aleluia O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda Até a luz da manhã Só quem tem essa esperança Levante a mão para adorá-lo Só quem tem essa esperança Levante a mão para glorificá-lo Enquanto você é ser humano Nessa vida aqui terrena Você passa por luta Por dor Por aflição Por sofrimento Por desemprego Por desalento Por abandono Mas a Bíblia vai dizer Que um dia o céu se abrirá Cristo descerá montado Num cavalo branco E dirá vinte Benditos de meu Pai Para o lugar que eu vos tenho preparado Desde antes da fundação do mundo E lá não haverá mais morte Lá não haverá mais dor Lá não haverá mais pranto Deus enxugará Do nossos olhos Toda lágrima E nós o veremos Assim como ele é Aleluia Aguarde-a só mais um pouco De tempo Que o que há de vir virá E não tardará Agora olha pra cá Pra gente concluir Voltando pro texto Pra gente encerrar Jó diz que há esperança Para uma árvore Há esperança Para uma Me ajuda aí Há esperança Para uma É interessante Que se observarmos Essa expressão Árvore A Bíblia Por mais de cento e setenta vezes Repito Por mais de cento e setenta vezes A Bíblia compara A figura do homem E da mulher Como árvores Mais de cento e setenta vezes Eu poderia dizer Muitos textos aqui Exemplos Salmo primeiro Bem-aventurado o varão Que não manda Segundo o conselho dos ímpios Nem se detém No caminho dos pecadores Nem se assenta na roda Dos escarnecedores Antes tem o seu prazer Na lei do Senhor Na sua lei medita De dia e de noite Pois será como uma O próprio Jesus Conversando mais uma vez Com seus discípulos Ele vai dizer assim Não fostes vós Que me escolheste Mas eu que escolhi a vós Para que vades E dê fruto Ele está dizendo Que ele nos chamou Para ser uma árvore E mais do que uma árvore Uma árvore que dá fruto Uma árvore frutífera Mas um dos textos Que mais me marcam No que diz respeito A isso É João capítulo De número 9 Quando Jesus cura Um cego de nascença Jesus se depara Com um homem cego Desde a sua nascença Os discípulos Olham para aquela situação E questionam Jesus Quem pecou Foi ele ou seus pais Para ele está desse jeito Aí Jesus vai dizer Nem um nem outro Ele está desse jeito Para que a minha glória Se manifeste nele Aí Jesus cospe na terra Faz uma espécie de barro Passa no olho do homem E fala assim Se lave no tanque de siloé Pastor José Ronaldo O homem vai cego Mas volta enxergando Porque é assim que acontece Na vida daquele Que um dia foi tocado por Jesus Ele vai de um jeito Mas volta de outro Aí os homens perguntam assim Você está vendo mesmo? O que você está vendo aí? Ele fala assim Eis que vejo os homens Como árvores que andam Que mistério é isso? Você é uma árvore que anda Então está claro aqui para nós Que esta figura da árvore Representa a vida humana Mas qual que é a condição Dessa árvore? Jó vai dizer Ainda que se for cortada Diga bem forte para a senhora Diga cortada Jó está dizendo que há esperança Para uma árvore cortada Ele descreve uma árvore sem ramos Sem folhas Sem frutos O que restou Aparentemente é só o tronco Mas percebeu Que mesmo estando Só o tronco Jó não chama de tronco Jó chama de árvore Mas por que Jó não chama Essa árvore de tronco Mas chama de árvore? Porque pela estrutura do tronco Jó olhando para ele Sabe que ali um dia Já teve uma árvore Aí Jó respeita a história do tronco E não chama ele de tronco Mas chama de árvore Porque Jó sabe que ali Um dia já teve uma árvore Quem sabe até frutífera Aí ele não diz Há esperança para o tronco Ele diz que há esperança para a árvore Jó respeita a história Jó sabe que antes dali Se é apenas um tronco Um dia foi só uma semente Que conseguiu vencer O primeiro processo E geminou Brotou E cresceu Conseguiu desenvolver Enfrentando a chuva Enfrentando o sol escaldante Enfrentando os fungos Enfrentando as pragas E se tornou uma grande árvore E quem sabe até frutífera Mas no melhor momento da sua vida Alguém foi lá e a cortou Alguém foi lá e a decepou E eu prego para alguém Que se identifica com essa parte da mensagem Quem sabe você era uma árvore frutífera Uma árvore frondosa Mas no melhor momento da sua vida O machado da decepção foi lá e te cortou O machado da frustração foi lá e te cortou A motosserra da depressão te cortou E o que deixaram para trás Aparentemente foi só o tronco Mas a palavra de Deus para nós aqui nesta noite é Ainda há esperança Quem sabe entrou pessoas cortadas aqui nesta noite E enquanto eu falava com Deus na tarde de hoje Pedindo a revelação da sua palavra Para ministrar aqui O Senhor bradava o meu coração Diga para a minha igreja em Betim Que ainda há esperança Mas irmão Guilherme O meu estado é deplorável Eu não vejo mais futuro A palavra de Deus para você é Jeremias 31, 17 Reprima o choro Há esperança para o teu futuro Diz o Senhor Você pode me ajudar a pregar e ser profeta mais uma vez? Vira para alguém que está do teu lado Diga assim, reprima o choro Há esperança para o teu futuro Diz o Senhor Você consegue ver o passado Você consegue ver o presente Mas aquele que enxerga o passado e o presente E futuro como se fosse agora Está dizendo A sua história não vai terminar como tronco Há esperança para você Eu vou repetir A sua história não vai terminar como tronco Há esperança para você E para a gente concluir Jó vai dizer que mais do que esperança Jó declara algo maravilhoso ainda no versículo 7 Mesmo que se for cortada Ela se renovará Você acredita em palavra profética? Levanta a mão para receber É chegado um novo tempo É chegado um tempo de renovo Diz o Senhor Eu estou profetizando Debaixo da unção bíblica e profética Nesta noite É chegado um novo tempo É chegado um tempo de renovo Diz o Senhor Eu vou repetir a profecia É chegado um novo tempo É chegado um tempo de renovo Diz o Senhor Você está achando que não vai conseguir Você está achando que não vai permanecer Você está achando que vai retroceder Mas se prepara Porque é chegado um novo tempo de Deus E o tempo de Deus que está chegando hoje É um tempo de renovo espiritual Vai ter renovo O texto está dizendo que a árvore não será substituída por outra Que coisa linda Pastores O texto está dizendo Deus não vai substituir a árvore por outra Deus vai pegar esse tronco seco Sem galho Sem flores Sem frutos Que ninguém dá nada pra ele Ninguém dá nada pra ela Deus está dizendo A minha mão está sobre ti nesta noite E desse mesmo tronco Eu estou renovando Diz o Senhor Se prepare para um novo tempo O tempo de renovo Minha irmã Cala a maçã Se prepare para um novo tempo É um novo tempo de renovo Meu irmão Se prepare para um novo tempo Moça rapaz É um tempo de renovo Você está achando que Deus iria te substituir Deus não trabalha com peça de reposição Deus vai te renovar aqui hoje Deus vai te renovar aqui hoje Deus vai te sacudir aqui hoje Agora sabe o que significa a palavra renovo? Renovo significa voltar ao estado original Ser como era antes Você lembra daquelas lágrimas que você derramava? Deus está dizendo Se prepare Porque é chegado um tempo de renovo Os tempos pós-modernos foram chegando E a irmã aposentou aquele estojinho Cheio de playback Lembram pastores? Era legal Mas legal é quando agarrava, né? Deus está dizendo Pega um paninho com álcool Começa a limpar o playback Volte a ensaiar É chegado um tempo de renovo Você que o seu sonho era ser pregador da palavra Está cheio de esboço pegando poeira Há tempos não abre mais a palavra de Deus Para ter revelação da mesma Deus está dizendo Volta a pegar papel e caneta E a minha palavra Porque eu abrirei os céus E a revelação descerá sobre ti É chegado um novo tempo É chegado um tempo de renovo Nós vamos voltar ao estado original Nós seremos como éramos antes E com muito temor e tremor da parte de Deus Pastor Nemias Enquanto eu li essa palavra e orava ao Senhor na tarde de hoje O Espírito de Deus me deu ousadia e autoridade para profetizar Na noite de hoje nesse altar Se prepare a debetim É chegado um tempo de renovo A nossa escola bíblica de obreiros Voltará a ser marcada por milagres sobrenaturais Da parte de Deus Paralítico vai sair andando Surdo vai sair ouvindo Cego vai sair enxergando Mundo vai sair falando É chegado um tempo de renovo Para a Assembleia de Deus em Betim E quem acredita Começa a ser renovada agora 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 recebe renovo de Deus aí Recebe renovo dos céus aí A esperança Sabe o que eu acho mais lindo queridos obreiros? Que ele diz que o renovo não vai se limitar no culto de segunda-feira Ele não diz que o renovo vai se limitar no congresso que vai acontecer aqui nesse ano Ele diz que o renovo vai ser contínuo Quem pegou já está se alegrando O renovo vai ser contínuo Você leu aqui comigo na Bíblia E não cessarão os seus renovos Você vai cantar renovado Vai pregar renovado Vai levantar renovado Vai caminhar renovado Vai trabalhar renovado Minha irmã se prepare Para a irmã estar lavando vasilha dentro de casa A lágrima começar a rolar E você começar a falar línguas estranhas na pia da sua cozinha Você lembrará dessa palavra É chegado um tempo de renovo Meu irmão se prepare para você estar operando a máquina lá no trabalho Naquela empresa onde você trabalha E o Espírito Santo te visitar E o Espírito Santo te visitar Te encher E você marchar no mistério Lembrarás dessa palavra É chegado um tempo de renovo Você na escola Na faculdade Naquele ambiente terrível Deus te usará como atalaia É chegado um tempo de renovo E não cessaramos Teus renovos Eu termino aqui Ele diz que além do tronco Essa árvore ainda tem um negócio que chama raiz Diga assim Ainda tem raiz Não me ajuda aí Diga mais forte Diga ainda tem raiz É interessante que Deus permitiu Satanás arrancar tudo Mas não deixou tocar na raiz Diga para alguém que está do teu lado Diga assim Ainda tem raiz Por que Que mesmo em tantas Dificuldades Aflições e sofrimentos Você permanece na presença de Deus Contrariando a lógica humana Tudo dizendo que não E você permanece A resposta é porque ainda tem raiz E Paulo na carta aos Colossenses Capítulo 7 2 versículo 7 Ele diz que nós fomos Enraizados em Cristo Sabe por que mesmo em meio a tanta aflição Você permanece crente É porque a sua raiz não está na areia A sua raiz está em Jesus de Nazaré Eu vou repetir Eu vou repetir A sua raiz não está na terra A sua raiz está em Jesus de Nazaré Aí ele diz que a raiz Ao cheiro das águas Fará com que a planta Ou com que a árvore Brote novamente Diga assim Ao cheiro das águas Dará novos ramos Agora olha para cá E a gente termina A raiz da árvore Ela tem como finalidade Buscar os lençóis de água E você sabe que água É sinônimo de vida Vamos lá Água é sinônimo de vida Aí talvez você se pergunta O que é que eu estou fazendo Numa segunda-feira como essa Um dia labutoso como esse Eu fui para o trabalho de manhã Eu ouvi xingamento de patrão Eu suportei cliente mal educado E eu poderia muito bem Estar no conforto da minha casa Assistindo Netflix No meu sofá Jogado tranquilo Com um prato de janta na mão Mas eu estou no culto de segunda-feira Ouvindo o presbítero Guilherme Franklin pregar E ainda estou dando glória a Deus E aleluia A resposta é porque você ainda tem raiz E a sua raiz sabe que aqui tem água Eu vou repetir A sua raiz sabe que aqui tem água Eu vou repetir A sua raiz sabe que aqui tem água E a Bíblia vai dizer Que é o rio Cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo E Deus está no meio delas Sabe por que você permanece aqui? É porque Ezequiel no capítulo 47 Ele vai dizer Que no templo Debaixo do lineado altar Tem a nascente de um rio E as águas do rio Não se limitam debaixo do altar Ela vai descendo para a nave da igreja Vai descendo para a nave da igreja Vai descendo para a nave da igreja E aquilo que é uma nascente No meio da igreja Já se tornou um rio E o rio é de água purificadora E Ezequiel vai dizer Que aonde essa água passa O que estava doente É curado E o que estava morto Recebe vida Eu vou repetir Aonde a água passa O que estava doente É curado E o que estava morto Recebe vida Você está aqui É porque a sua raiz Está gritando É porque a sua raiz Sabe que aqui está a fonte A mesma que conversou Com a mulher samaritana Em João 4 Mulher Se tu soubesse O dom de Deus Que fala contigo É tu que me pediria água Porque aquele que beber Dessa água Tornará a ter sede Mas aquele que beber Da água Que eu lhe der Chegaste aqui Nesta noite Porque a sua raiz Está suspirando Pelas águas Fica de pé comigo Por gentileza Mais uma vez Para a gente concluir Com a autoridade De profeta Da parte de Deus Diga para alguém Que está do teu lado Diga assim Ainda há esperança Eu não sei você Mas pelos olhos da fé Eu vejo ramos Crescendo aqui Nesta noite Eu não sei você Mas pelos olhos da fé Eu vejo folhas Crescendo aqui Nesta noite Eu vejo galhos Verdes Nascendo aqui Nesta noite Eu vejo aquilo Que aparentemente Era só um tronco Recebendo vida Recebendo cor Recebendo alegria E alguém está dizendo Mas pregador Eu achei que ia morrer Eu achei que os meus sonhos Já eram Eu achei que a minha família Ia ser dizimada Mas se enganaram Porque como canta aquela cantora Ainda bem Que a resposta Vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Para a árvore cortada A alegria A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Se prepare Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida Restaurar Recebe renovo Da parte de Deus Aqui nesta noite Querido, eterno, amado E soberano Deus Eu preguei a tua palavra Tão somente a tua palavra Aonde estão árvores Aqui nesta noite Quem sabe que foram cortadas E estão sem esperança Pelo poder da tua palavra Começa a renovar aqui agora Começa a tocar aqui agora Aonde tem promessa Da parte do Senhor Começa a encher aqui agora Começa a renovar aqui agora Recebe a alegria do céu Fale em línguas estranhas Nesta noite Cante em cânticos espirituais agora Recebe renovo Ainda A esperança Glória a Jesus Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Altyazão Ainda Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Ainda Ainda